. 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 Todo mundo já se viu, a Carghi is real, gente. Gente, o meu look é Bahia ou mesmo, lá. Fui lá na lozinha, ali na esquina de casa, aqui. E olha a minha boca. Vamos beber. Olha a ela. Oh, não. Olha só. Não dá, amor. Não dá, amor. Mas e aí? Será que você aguenta todo? Meu! Lindo! Come on next to me. Não é só fazer uma festa. Tem que pensar em tudo. Ninguém tinha ideia disso. E... E... Tô fervendo, ela veio quente, hoje eu tô fervendo, quer desafiar, eu tô entendendo. A gente tá de olho em nós, como a p*** fazia o seu vitório. O mundo do outro e de novo tá sobradinho. Vou contar pra vocês, a primeira vez que eu deixei meu cabelo crescer... Por causa do dinheiro do cine. Foi por causa de garota radical desse cara. E agora eu tô aqui. Já curti a Tomorrowland. O que eu queria falar pra vocês é... Acreditem, ó. Tô com o cara hoje. Tá monjado, moleque. Eu não era fãsasso dele, agora ele é meu fã. Sou fã do moleque, moleque. Vai dar um milhão isso aí. Vai, p***. Tô quinhentos. Seu pêbadozinho de merda. Vai. Caralho. Caralho. Palmas, palmas. Esse aí vai estragar o brinquedo agora. Agora... Tá bem, tá bem. Comigo pra Salvador? Galerinha de Salvador, tô embarcando agora aqui. Tô mal no aeroporto, espera aí nós, viu? Tô com o cinto. Eu vou chegar lá, vai ter a sua, e eu vou apoiar porque você não vai estar lá. Não, mas eu vou tá lá. Ó, gente, Salvador. Quem disse que eu não vou estar? Eu tô chegando em Salvador, sete e meia. Salvador, eu tô chegando em jeito com o c... Não tá, hein, gente? Sete e meia. Da manhã é Salvador. Tá nóis, gente. Tô indo pra Salvador. Beijo. Beijo grande pra vocês. Não, gente. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vamos pra Salvador, vamos. Vamos filar. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu pudesse, eu tava dormindo. Eu tava na festa, beleza. Era a Universidade da Flávia. Mas não. Marquem a cara das indivíduas. A mãe de vocês. Eu espero que a mãe de vocês me acompanhando no Snapchat esteja vendo isso. Não, não. Não brinquece não, sério. Vai falar aí. Minha filha devia estar estudando. Mas não, tá no aeroporto esperando. Agora eu desisto da vida. Não, vem me, vem me levar. Mas tu tá esperando alguém, algum forra também pra tirar foto. Oi? Tô assassinando. Oi? Primeiramente, cheguei em Salvador. Segundamente, eu queria mandar um chupa pro Gui, pro João Gui, pra Larissa, pro Túlio, pro Gustavo, pra todo mundo que falou que eu não ia ficar com a borde. Assim, ó, na aeroporto. Não, eu sou caralho. Já tô apaixonado. A gente já sai do aeroporto. Se liga. Que foda.